Carnaval é sempre um estouro, né? Uma mistura de cultura, um monte de coisa legal. Fala de um monte de pessoas, de situações. Então é sempre, assim, uma... como que a gente pode dizer? Uma bagagem cultural muito grande. A gente vê... o carnaval em si já é muito dinâmico, né? Cada lugar do Brasil tem carnaval de um jeito, é tudo diferente. No Rio de Janeiro tem os desfiles das escolas de samba. Não só no Rio, em São Paulo, em vários outros lugares. Então, assim, é uma cultura muito rica. E como a cultura é rica, eles trazem outras coisas de fora pra enriquecer aquela cultura. E é disso que a gente vai ver hoje, na nossa questão que nós vamos analisar. Chega na vibe! Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 25 do Enem 2019 no caderno azul. Na prova amarela é 13, na prova branca é 45 e na prova rosa é a questão 40. Vou colocar na tela pra você, pra gente cestar com essa questão bem gostosa. Tá aí na tela pra você, questão número 25. Olha que interessante. É, carnaval tem tudo a ver com sexta-feira. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, rei do Baião, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Com o enredo, o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Que bonito o nome, né? E os nomes do samba-enredo, dos sambas-enredo, são sempre enormes. Olha. O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Eita! E aí, de onde saiu? Vamos ver o que essa questão está pedindo para a gente. Não é uma questão difícil, é uma questão relativamente fácil. A notícia, porque eu já expliquei para você por A mais B, que as questões de notícias, elas têm uma tendência a serem mais fáceis. E eu falei isso faz tempo, já eu falei numa aula sobre TRI. Eu vou deixar o card para você aí, que aí você assiste e está de boa. Pelo menos você entende um pouco mais sobre as semelhanças entre as questões mais fáceis. Então, essa é uma questão relativamente fácil. A notícia relata um evento cultural. Agora, evento é uma palavra... Eu falo que esse é o Enem da polissemia, das palavras de dupla sentido, dupla interpretação. Evento pode ser o evento carnaval. Um evento cultural, carnaval marca o quê? Ou pode ser um acontecimento. Evento pode ser um acontecimento. Ou como pode ser o carnaval em si, um evento que a gente conhece. Nesse caso, a notícia relata um acontecimento cultural. Apesar de falar sobre o carnaval, o evento em si não é o carnaval. Não vai te perguntar sobre o carnaval em si. Vai te perguntar sobre um acontecimento cultural que foi o quê? Que foi essa escola de samba aí. Esse é o acontecimento. Não tem como eu escrever. Vai ficar horrível se eu for escrever aqui. Mas vou tentar colocar aqui em cima para a gente não esquecer. Nossa, tá péssimo. Como que eu consigo escrever melhor aqui? Deixa eu ver. Deixa eu achar uma opção. Me dê opções, Kowalski. Ah, será que se eu colocar aqui como comentário ele fica? Acontecimento. Ah, aí não vai ficar não. Mas tudo bem. Deixa aí assim, ó. Pelo menos a gente sabe que é uma... Não, apaguei já. Eu vou... Esquece. Você sabe que é um acontecimento. Eu não preciso escrever isso aí, não. Tá de boa. Tá tudo certo. Tudo numa boa. Mas eu ainda continuo tentando. Porque você me conhece, né? Ah, agora eu achei. Agora eu achei. Ah, agora eu achei. Agora vai dar para colocar. Acontecimento. Aí, ó. Tá aí, então. O acontecimento. Então, esse evento é um acontecimento. Beleza? Agora, é o que que esse acontecimento marca? Ele marca a primazia do samba? Ou seja, o samba é melhor do que a cultura nordestina? Claro que não, né? Jamais. De forma nenhuma. Tanto que se a cultura nordestina está sendo homenageada, é porque ela não é inferior. Você não homenageia nada que é inferior, né? Depende. Tem gente aí que homenageia. Tudo bem. Mas nesse caso, não. O carnaval não vai homenagear uma coisa que seria, tipo, inferior. A cultura, ela é... Eu acho que nenhuma cultura é mais importante do que a outra, né? As culturas são niveladas. Todas têm o seu contexto. Todas são importantes dentro do seu contexto. Letra B. Interrelação. Interrelação. Interrelação, né? Junção. De dois gêneros musicais brasileiros. Sim. A gente tem uma interrelação entre o baião. Está aqui, ó. Porque Luiz Gonzaga era o rei do baião. E nós temos o samba-enredo. Nós temos o baião e o enredo. Dois gêneros musicais brasileiros. E genuinamente brasileiros, né? Intercalados aí. Interrelacionados. Então, a letra B caminha para estar correta. Vamos ver a letra C. Valorização das origens oligárquicas. Essa oligárquicas aqui não rola, né? As origens oligárquicas da cultura nordestina. O que essa oligarquia quer dizer? É porque lá no Nordeste, antigamente, né? Custou, mas estão se livrando disso. O poder passava muito de uma família para outra, né? Aquelas oligarquias. Os coronéis, aquela coisa toda. Então, não tem nada da valorização da oligarquia. Não tem nada disso. Nada referente à oligarquia, não. De forma nenhuma. Quando fala o rei, às vezes você pode pensar em oligarquia. Está relacionado ao rei Luiz do Sertão. É rei em forma de dizer. Porque ele era o rei do baião. É igual a gente falar que Roberto Carlos, não sei o quê. Ou o rei Pelé. Mas não significa que tem uma oligarquia. Nada a ver. O C com as calças. Então, vamos eliminar a letra C. Já que estamos falando de C, nada a ver o C com as calças. Letra D. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. O baião não é um gênero antigo. Tem gente que faz baião hoje em dia. Então, não tem um resgate de algo antigo. Se fosse uma coisa que não existisse mais, acabou e estão buscando de volta. Mas não é isso, não. Ainda tem muita gente fazendo e cantando baião por aí. Criatividade em compor um samba-enredo em homenagem a uma pessoa. Criatividade em compor um samba-enredo? Não. Esse acontecimento, esse desfile dessa escola de samba e essa premiação, isso tudo não tem a ver com a criatividade em compor um samba-enredo em homenagem a uma pessoa. Já que a maioria dos sambas-enredos são em homenagens a pessoas influentes, a pessoas marcantes da história. Então, essa letra E é a que mais distoa e é a que está mais distante do resto, da coerência dessa questão. É isso, uma questão fácil, mas se você pensa que o evento que está sendo falado é o carnaval em si, você já fica tipo, mas como que o carnaval em si faz inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, sendo que o carnaval fala de tanta coisa? Aí sim, mas o evento cultural que está sendo dito é o acontecimento referente a essa escola de samba, é para o outro lado, né? Referente a essa escola de samba que foi mostrada aí, ó. Ok? Bora fechar que essa foi fácil. Eu fico falando que é fácil, mas na hora da prova, até você parar e entender se o evento não é o carnaval, mas sim o acontecimento que foi citado no texto, eles podiam ter usado a palavra acontecimento que estava muito melhor, né? Me conta aí, se você conseguiu perceber isso na hora que você estava respondendo a questão, se você conseguiu perceber que esse evento era esse acontecimento aí que foi relatado no texto, ou se você pensou que o evento era o carnaval e acabou errando, ou acabou tendo dúvida, uma dúvida maior nessa questão. Conta para mim nos comentários que eu gosto de saber sempre qual que é o perfil, né? da pessoa que está respondendo essa questão na hora da prova, com aquela atenção, com o tempo reduzido que tem. Então me conta que eu fico aí curiosaço, curiosaço, para saber. Uh, tá? Bonito. Olha só, card para você com todas as questões do Enem 2019 corrigidas aí, ó. Uma delícia, uma maravilha. Para você se divertir enquanto aprende. Ah, estou bom na propaganda, né? Eu devia fazer publicidade e propaganda. E aproveita e se inscreve no canal, que é para você não perder nada. Todo dia tem coisa boa para você, conteúdo novo, está cheinho de coisa interessante. Então você clica aí, ativa aí as notificações, apareceu aí o famigerado sininho. Você clica no sininho, se inscreve para você não perder nada aqui. E você já sabe, todo dia a gente volta com uma coisa boa para você, ok? Então, tchau, até a próxima. Não vou enrolar hoje não, porque está todo mundo aí, né? Já querendo descansar. É, é porque o vídeo entra na sexta-feira. Então está todo mundo querendo sextar. Beijo para você. E fui!